Olá meus alunos, tudo bem? Todos com saúde? Vamos então iniciar o nosso segundo trimestre. E nesse segundo trimestre, a primeira sequência didática, a sequência didática 05, e o objeto de conhecimento é os Estados Unidos e América Latina no século XIX. Este assunto, em princípio, se desenvolverá em seis aulas, sendo três sobre os Estados Unidos no século XIX e três aulas sobre a América Latina no século XIX. É um assunto novo, um assunto importante e que vocês têm que considerar com muita atenção por causa do futuro de vocês aí, investigular, paz, aqueles que querem também prestar concurso com a escola militares e assim por diante. Vamos lá então? E aí meus alunos, tudo bem? Ao longo dos nossos estudos, ao longo dos meus estudos, do estudo de vocês, particularmente de história, nós estudamos diversos períodos, diversas civilizações, diversas nações, diversos povos. Nós começamos aí na Antiguidade, nós estudamos ali o Egito Antigo, a Mesopotâmia, os povos persas, a Grécia Antiga, Roma, a civilização do Islã, que vocês já estudaram também. Estudamos depois a época dos grandes descobrimentos, com destaque para os países ibéricos, depois a Holanda, a Inglaterra, que passou a dominar o mundo conhecido da época, que era a principal potência da época. Aí já no século XVI, XVII, XVIII, começou a Inglaterra a crescer, século XIX, a Inglaterra, a grande potência da época. E agora nós vamos começar a estudar os Estados Unidos. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, qual a importância de ficar estudando tudo isso? Qual é a maior potência mundial hoje, o país mais rico? Está até sob ameaça de perder essa posição por uma China crescente, mas é os Estados Unidos da América. Então, para que a gente possa compreender o mundo atual, nós precisamos estudar a história. E nós vamos estudar a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram com o processo de dependência no final do século XVIII, depois entrou no século XIX, e no final do século XIX já era uma das grandes nações do mundo industrializado. Início do século XX já rivalizando com a Inglaterra. E após ali a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a principal potência do mundo. Então nós precisamos estudar isso daí. Como é que isso ocorreu? Como que um país que surgiu no final do século XVIII, e no final do século XIX já estava se industrializando, sendo uma das principais nações do mundo conhecido. A gente precisa entender esse processo. Logo depois, no século XX, surgiu a União Soviética, que começou a rivalizar com os Estados Unidos, depois a União Soviética se desfez. Temos aí no cenário atual surgindo a China. Tudo isso a gente precisa entender. Como é que foi o processo de independência, de consolidação da nação americana, dos Estados Unidos da América, dos norte-americanos? Como foi que eles cresceram? Como é que eles se desenvolveram tão rápido? Como é que foi esse processo de expansão? Como é que foi essa industrialização? Nós já vimos industrialização, revolução industrial. Vimos particularmente também os Estados Unidos. Então tudo isso vocês vão juntando daqui e dali, vocês vão entendendo por que os Estados Unidos é hoje uma potência como ela é. uma potência, um país riquíssimo, é a principal potência do mundo sendo, começando agora a surgir a China, querendo rivalizar economicamente com os Estados Unidos, militarmente também, com influência global. Então para que você possa conhecer o mundo de hoje, precisamos entender como que surgiu os Estados Unidos da América. E é isso que nós vamos ver agora, como é que foi esse processo. Tematicamente, nós podemos distribuir o assunto aí, dividir o assunto nos Estados Unidos no século XIX, nesses dois tópicos principais. O primeiro tópico é a expansão territorial, justificativas e as consequências, quer dizer, como é que foi a expansão territorial dos Estados Unidos. Aquela corrida para o Oeste, eles se tornaram uma nação que vai daí do Oceano Atlântico até o Pacífico. Como é que se deu isso daí? Foi por lutas, foi por tratados, como é que foi? Foi por conquista, foi por compras. Tudo isso a gente vai ver na expansão territorial. E inclusive a parte das justificativas ideológicas, os princípios que eles seguiram, as políticas governamentais, como eles viam essa expansão. Isso daí foi muito importante para que os Estados Unidos tenham ou tivessem o território que ele tem hoje. E depois nós entraremos na Guerra Civil Americana, que foi um grande conflito interno, não é uma guerra civil, norte-americano contra norte-americano, que ficou conhecido como Guerra de Secessão, quer dizer, uma guerra de divisão, e que foi um marco também que depois dessa guerra os Estados Unidos deslanchou e conseguiu se projetar no cenário internacional. Então vamos lá. Eu deixo aí como sugestões de leitura para vocês sobre o assunto, sobre o tema, duas obras. Uma é praticamente obrigatória, que é a História Global, que é o livro didático de vocês. O assunto se encontra no capítulo 38, das páginas 526 a 536. Numa primeira parte, ela é dedicada aos Estados Unidos, e uma segunda parte desses capítulos já tratando ali da América Latina. E como segunda obra indicada, a primeira é obrigatória, que faz parte do currículo de vocês, se vocês vão ter melhores condições de fazer a prova, é o livro didático. E uma segunda obra é o livro paradidático, na História dos Estados Unidos, de Leandro Karnal. E aí, para esse assunto, surgiram aí três capítulos, Inventando a Nação, na parte da Consolidação dos Estados Unidos como nação. Uma nação que se expande e se divide, tratando aí da expansão dos Estados Unidos, que é bem peculiar. E a Casa Dividida, e a Guerra da Secessão, justamente tratando da Guerra Civil Norte-Americana. É um livro aí que tem uma leitura muito fácil, muito agradável, e que vai enriquecer bastante o conhecimento de vocês para qualquer concurso, qualquer vestibular. Muito interessante, aí sugiro a leitura desses dois livros, uma obrigatória e a outra como sugestão de livro paradidático. Ok? Ao ver essa transparência, muitos alunos vão perguntar, mas professor, o assunto não é Estados Unidos no século XIX? Por que o senhor está com esse slide aí de processo de independência, Congresso da Filadélfia, Declaração de Independência? Isso aí a gente já não viu que é no século XVIII? Sim, vocês estão corretos se pensarem assim. Mas, o que nós temos que ver é que, nesse período aí, a partir de 1776 até o final do século XVIII, que foi, digamos assim, tivemos aí a Constituição Norte-Americana, o final dos conflitos ali com a Inglaterra em 1781, depois o reconhecimento da Inglaterra em 83. Então, a partir daí, teve aí uma sequência de um período que é pequeno e que é de consolidação da independência dos Estados Unidos e que praticamente a gente considera que está dentro desse pacote do século XIX. Porque ele, ele, é um processo contínuo que a gente tem que ignorar um pouquinho essa parte cronológica e considerar esse processo de dependência dentro desse pacote de consolidação da independência e a formação e expansão dos Estados Unidos, então, no século XIX. Tá? Então, a história mesmo dos Estados Unidos no século XIX, nós podemos, temos que considerar também aí alguma coisa do processo de independência. Por exemplo, o reconhecimento da independência dos Estados Unidos pela Inglaterra que só foi obtida em 1783. No tratado de Paris, o que alguns tratam também como tratado de Versalhes, que existem inúmeros tratados de Versalhes na história, esse de 1783, foi quando os Estados Unidos teve reconhecido a independência dele pela Inglaterra e houve também uma série de acertos territoriais, definição ali de ganho territorial dos Estados Unidos, ganho territorial para a França e da própria Espanha em relação à Inglaterra e que isso daí vai ter um reflexo importante na formação territorial dos Estados Unidos. Por isso que nós temos que considerar. Ok? E dentro desse processo então de consolidação da independência dos Estados Unidos, um passo importantíssimo foi a Constituição de 1787. Uma Constituição de caráter liberal, como foram as outras a partir de então, do século XIX, etc., e que estabelecia uma república federativa presidencialista. Quer dizer, havia um presidente no executivo. Então, uma república federativa de aspecto federativo muito forte, em que os Estados conservam bastante autonomia e que inclusive tem algumas legislações diferentes de um Estado para outro. Num Estado tem pena de morte, outro Estado não tem. Diferente do que é aqui no Brasil, em que a legislação é uma só para todo o território nacional. E aqui no Brasil o poder executivo, o presidente tem um poder maior do que, digamos assim, o presidente norte-americano dentro dos Estados Unidos. Então, os Estados federativos aqui no Brasil, por exemplo, têm menos autonomia. Embora, com essa pandemia, vocês tenham observado que tem havido algumas mudanças em que se priorizou a autonomia dos Estados e municípios nas decisões do combate à pandemia, em que, inclusive, de certa forma, está gerando atributos aí que vocês podem acompanhar pela mídia. E também foi estabelecido nessa Constituição o exercício dos direitos políticos e civis de uma maneira ampla, de uma maneira até então não vista. Embora, teoricamente, eles tratam desde a declaração de independência como todos os homens são iguais, não era bem assim na prática. Nós vemos aí que a situação dos negros escravos, eles continuaram escravos e só foi abolida a escravidão lá em meados do século XIX, inclusive a guerra da secessão, um dos motivos foi esse. E nós temos também a situação dos índios, que vocês veem que perderam territórios, foram sendo expulsos de suas terras, isso daí perdurou durante todo o século XIX e temos problemas até no século XX, tanto com relação a negros e índios, que eles foram aos poucos conquistando seus direitos políticos e civis, mas com bastante dificuldade. Então, tanto que no início o voto do cidadão americano era um voto censitário, ele tinha que ter posse, ele tinha que ser proprietário para poder votar, isso daí aos poucos foi mudando também. Então, na Constituição de 87, apesar de ser liberal, bastante liberal para a época, mas na prática tinha alguns cenões aí que vocês podem observar. E também ficou definido a divisão dos poderes, a teoria de Montesquieu, em que o tripartite, digamos assim, o executivo, o legislativo e o judiciário, o equilíbrio entre os três poderes para que se tenha um Estado mais justo para os seus cidadãos. Então, isso daí é um Estado democrático de direito, em que há a divisão dos três poderes. Então, um equilíbrio desses três poderes, é um princípio fundamental também aí da República Federativa Presidencialista dos Estados Unidos que foi definido nessa Constituição de 1787 e que dura até hoje essa Constituição. É claro que tiveram algumas emendas, mas é a mesma Constituição. Também é o contrário do Brasil, que já tivemos várias Constituições ao longo de nossa história e a nossa história é um pouco menor que a deles também, que a nossa independência só ocorreu em 1822. E como curiosidade também, quem nunca viu esse monumento aí que existe nos Estados Unidos no Monte Rochmov, que fica exatamente no estado de Dakota do Sul? Isso aí é um ponto inclusive, um ponto turístico em que é uma homenagem dos Estados Unidos, da nação americana, em homenagem a quatro presidentes que foram muito importantes na história americana. Nós temos aí George Austin e Thomas Jefferson ainda presidente no século XVIII, final ali do século XVIII. Temos aí, são respectivamente o primeiro e o terceiro presidente, George Austin que foi comandante das forças americanas de independência e o Thomas Jefferson que foi muito importante na formação jurídica, política, inclusive na confecção da declaração de independência que foi o terceiro presidente norte-americano. Temos aí o Abraham Lincoln que é o mais à direita aí que foi importantíssimo aí na no período da guerra de secessão em que ele era inclusive um abolicionista ele representava aí os interesses dos Estados do norte e Theodore Roosevelt que foi muito importante no final do século XIX início do século XX justamente um período ali de imperialismo norte-americano e de intervenções ali o próprio corolário Roosevelt que definia ali uma área de influência do imperialismo norte-americano no Caribe com intervenções de Cuba Porto Rico e etc agora não confundir aí Theodore Roosevelt com Franklin Delano Roosevelt que foi presidente dos Estados Unidos já ali na na segunda guerra mundial não confundir os dois eram parentes se eu não me engano Franklin Delano Roosevelt era sobrinho de Theodore Roosevelt também conhecido como Ted Roosevelt que aparece em provas às vezes como Ted Roosevelt então esse monumento aí aos principais presidentes norte-americanos ali todos aí do século XIX isso entre aspas né que os dois primeiros ali é final do século XVIII que a gente coloca no pacote histórico aí do século XIX agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem essa pintura essa obra essa obra de arte né essa pintura que foi feita mais ou menos em 1872 é de um artista chamado John Guest ela é chamada de progresso americano é uma representação alegórica dos Estados Unidos o que a história dos Estados Unidos vivenciou no século XIX eu queria que vocês observassem bem essa figura observar no detalhe para ver o que que significa nós identificamos essa figura central que parece uma figura angelical de uma mulher né que ela é conhecida como Colúmbia tá era um símbolo norte-americano da época tá essa mulher ela está voltada aí com a sua frente para a esquerda a esquerda e a sua direita a direita da pintura nós temos ali um sol nós sente luzes claridades enquanto a esquerda nós temos ali onde seria o poente do sol tá isso simboliza aí o leste e o oeste o leste onde é o Atlântico o oeste onde seria o Pacífico então ó já já associa isso daí leste para o oeste tá em que todos nessa figura estão voltadas para onde para o leste ou para o oeste para o oeste e que que nós temos nessa figura aí nós temos locomotivas vocês conseguem ver aí nós temos embarcações barcos a vapor talvez um rio tá simbolizando alguma coisa também aí talvez um limite alguma coisa assim nós temos colonos arando a terra nós temos outros colonos ali caminhando em direção a outros locais onde aparece um animal se houvesse aí talvez um urso alguma coisa assim quer dizer expandindo a área de produção nós temos aí carruagens caminhando também para o oeste nós temos búfalos lá na ali naquela parte menos iluminada mais escura e índios tá indo para o oeste como se tivesse e olhando para o leste como se tivesse fugindo os animais aí fugindo sendo dominados tá nós temos essa figura da colúmbia aí segurando se vocês observarem bem o detalhe tá segurando o fio que fio seria esse esse fio tá ligado a postes ali onde tá passando aquela locomotiva ali logo atrás da colúmbia ela tá levando ali no seu braço direito um livro tá levando também um rolo de fios então vamos interpretar isso daí que seria o que que essa imagem quer dizer vamos ver no próximo slide o que que essa imagem quer dizer vamos lá na imagem anterior eu destaquei o que que tinha compondo essa imagem que nós estamos vendo aí né então quando eu falei leste para o oeste todos estão voltados para o oeste isso simboliza o que uma corrida corrida para o oeste uma conquista uma conquista do oeste nós temos os colonos nós temos os trens né as locomotivas nós temos as embarcações nós temos o rio muito provavelmente simbolizando aí o rio Mississipi que era o limite das terras dos Estados Unidos após o tratado de Paris onde houve o reconhecimento da independência das treze colônias no oeste que está escuro ali dando a ideia de que é uma terra que está ainda a ser desbravada escuro da ideia de barbárie de falta de conhecimento enquanto que a direita onde estavam ali as treze colônias nós temos a ideia de civilização de luz do conhecimento então a terra a ser conquistada nós temos os índios fugindo fugindo ali da conquista dos colonos americanos nós temos ali a terra a ser conquistada no leste os índios sendo expulsos a claridade do leste simboliza a civilização que aos poucos vai iluminando o oeste em direção ao pacífico e à conquista isso aí tem esse quadro simboliza a corrida para o oeste vamos ver mais detalhes ainda agora vamos aprofundar um pouco mais nessa análise dessa obra de arte vamos chamar isso aí de signos da civilização o que tinha de mais moderno naquela época em termos de transportes os trens os barcos a vapor estão aí simbolizados e todos eles estão aonde estão no leste se dirigindo para o oeste então é sinais de civilização sinais de transporte esse rio que está simbolizado aí que é o rio mississippi que é a fronteira além desse rio mississippi seria a marcha para o oeste conquista das terras a serem desbravadas a colúmbia a colúmbia está segurando aí um livro esse livro é sinal de que é sinal de educação de civilização levando a civilização para onde para onde ela está se dirigindo está se dirigindo para o oeste então é uma missão civilizadora dos colonos agora não mais colonos de uma nova nação que surgiu com as 13 colônias levando a civilização para uma área a ser desbravada uma área selvagem uma área dominada pela barbárie pela escuridão pela falta de conhecimento pela falta de educação a falta de tecnologia nós vemos nas mãos da colúmbia o fio de telégrafo que é o que mais tinha em termos de tecnologia de comunicação então até isso ele se preocupou em colocar nessa obra de arte é uma mensagem essa obra de arte ela não está ela não está escrita com palavras eu coloquei é claro algumas palavras aí mas para interpretá-la então a gente pode interpretar a história através de obras de arte então nós vemos essa colúmbia aí voltada para o oeste os índios fugindo os animais domesticados pelos colonos animais silvestres fugindo fazendas sendo instaladas o homem branco dominando a terra dominando se impondo sobre os selvagens nativos americanos os indígenas então tudo isso aí é uma mensagem da missão civilizadora da marcha para o oeste tá então é isso daí que passa essa imagem isso daí sintetiza tudo que nós vamos ver agora a seguir na nossa aula e com isso nós encerramos então a nossa 17ª aula que é a primeira parte que tratamos aí dos Estados Unidos no século XIX ok e aí e aí e aí